Quanto ao dano moral, nas condenações a este título, a atualização monetária e, os juros incidem desde a prática do ato ou omissão que gerou o dano. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula 362, STJ, a correção monetária do valor da indenização do dano moral. Incide desde a data do arbitramento. Legenda por Sônia Ruberti